Bom dia, meus amores. Bom dia, crianças. Nós estamos aqui de novo. Hoje é quinta-feira. Estamos aqui para conversar um pouco com vocês e brincar um pouco também. E hoje vamos ter duas brincadeiras também que pode fazer em casa. A gente tem a nossa amarelinha, que a nossa amarelinha já está pronta, mas em casa a gente também pode fazer no chão, desenhar uma amarelinha bem bonita com giz ou com tijolo. E o boliche também, que o boliche também dá para fazer com a garrafa pet, que a gente tem lá na nossa sala. E a gente brinca bem, bem bastante também. A outra dica, se vocês quiserem, vocês podem colocar um desenho, pode colocar uma foto, pode colocar um nome, uma letra, pode pintar, fica bem bonito. E aí a tia Dani e a tia Cris vai brincar um pouquinho com vocês. Para vocês relembrar, quem esqueceu, como é que faz, a gente pega lá o boliche e pega com uma bolinha. E o que nós vamos fazer? Eu tenho que acertar ali, tia Cris. Sim. O que eu tenho que fazer? Jogar a bolinha que está acertada no boliche, para derrubar. Será que eu consigo? Acho que sim, tia Dani. Será que eu estou forte? Porque tia Cris já tem umas brincadeiras tudinho ontem. Né, tia Dani? Eu tenho que jogar a fonte para ver se ela é ou não. O que é que é essa aí para tia Dani? Quem vai torcer para tia Cris? Vamos lá, é torcida. Porque quando a gente está aqui na sala, né tia Cris? A gente fica torcendo, né? Sim. Quando é Maria Eloá que vai vir para a gente, Maria Eloá, Maria Eloá, Maria Eloá. Motivar, vocês têm que motivar aí. Eu quero ver, ó, quando vocês mandaram lá, se vocês estiverem assistindo, para não me gravar, falando, ó, tia Dani, tia Cris, tia Dani, tia Cris. Ó, vamos contar até três e vou jogar, tá bom? Vamos lá, tia Cris? Vamos lá, tia Cris. Um, dois, três e já, tia Dani, tia Dani. Tia Dani conseguiu, ó, derrotar, ó. Uma, duas, três garrafas. Tia Dani conseguiu derrotar três garrafas. Mas agora vai ser a vez da tia Cris. Vamos lá, tia Cris. Será que a tia Cris vai ganhar de Tia? De novo, de Tia Dani. Mas a Tia vai torcer, não é? Vamos lá? Um, dois, três e já. Tia Cris. Tia Cris. Vamos contar? Vamos contar. Será que a tia Cris ganhou da Tia Dani? Será? Vamos aí, tá com o papai, com a mamãe. Vamos contar. Um, dois. Será que a Tia Cris ganhou da Tia Dani? Vale não, não caiu, não caiu, não caiu, não caiu, tia Cris, só duas, tia Cris. Só duas garrafas. Foi. Mas, ó, falamos com a Tia Cris, ó. Agora, a Tia Dani quer ver se a Tia Cris lembra como é que pula a amarelinha. Como é que pula a amarelinha? A Tia Cris, será que ela lembra? E vocês de casa, vocês lembram como a gente brinca de amarelinha? Vocês gostam bastante de brincar de amarelinha? É uma brincadeira bem legal para vocês quando estarem em casa junto com a mamãe. E se a mamãe esqueceu, vocês ensinar a mamãe como é que faz. Essa brincadeira trabalha com a denoação motora de vocês. As cores também. As cores, isso. Será que a Tia Cris lembra? Será que a Tia Cris já desaprendeu? Ou ela sabe ainda? Vamos ver. Vamos ver. A Tia Cris vai jogar. Ele vai jogar muito. O que será que ela vai jogar? Vamos lá. Olha, a Tia não esqueceu. Será que a gente ficou de férias? Se a Tia Dan esqueceu. Será que o número que a Tia Dan vai jogar? Será que o número que a Tia Dan vai jogar? Vou jogar. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 9, 100. 5, 6, 7, 9, 8, 11, 11, 12. São bem fáceis para a mamãe e o papai fazer com vocês em casa, tá bom? E a gente vai se despedindo mais de um dia. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.